A CERVEJA A CERVEJA A cerveja não pode acabar A cerveja não pode acabar Eu vou ficar maluco se eu não me irritar Eu já rodei e não achei Foi no boteco que eu te encontrei O que é que eu faço se eu não encontrar? Porque a cerveja não pode acabar A cerveja não pode acabar A cerveja não pode acabar Eu vou ficar maluco se eu não me irritar Vambulha cheirosa em algum lugar Agora encontrei e não quero parar Eu vivo bebendo sentado no bar E fico doente se a cerveja acabar A cerveja não pode acabar A cerveja não pode acabar Eu vou ficar maluco se eu não me irritar A cerveja não pode acabar 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 Eu vou ficar maluco se eu não me irritar A cerveja não pode acabar A cerveja não pode acabar Eu vou ficar maluco se eu não me irritar Eu vou ficar maluco se eu não me irritar